Olá pessoal, eu sou o Altier e eu sou a Jéssica e hoje nós temos mais um vídeo no canal. Hoje nós estamos aqui na entrada de Campinápolis, na antiga entrada pela estrada de chão e nós vamos mostrar hoje a vocês como está a nossa antiga rodovia onde foi transportada muita banana, muito feijão e como que está essa rodovia hoje que na verdade quando foi feito o asfalto na MT-110, esse pedaço ficou aqui separado, onde fica somente os produtores rurais, os agricultores aqui da região e nós queremos mostrar pra vocês como que ficou essa rodovia hoje. Será que ela está abandonada ou ela ainda está sendo cuidada pelo nosso município? Vamos lá, junto com a gente, bora Jéssica? Bora! Então bora! Bom, saindo aqui de Campinápolis, essa região aqui, onde abasteceu aí o país com muita, o Campinápolis já foi um dos maiores produtores aqui da região de banana e também de feijão, né? Estamos aqui na saída. Olha pra vocês verem ali a casinha, a famosa casinha da carona. Antigamente aqui tinha uma casinha de carona bem aqui, ó, nessa região, né? Onde o pessoal vinha pra cá, ficar aqui pra pegar carona pra ir pra Nova Xabantina, né? Se você observar nessa saída aqui. Então nós vamos fazer esse trajeto daqui até o encontro com o asfalto na MT-110. Vamos lá! Tchau! 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 Bom pessoal, nós chegamos num ponto aqui É um ponto que a gente vai relembrar A direita aqui Se você está observando aí Aqui já é a chacra da Campilete Nesse ponto aqui, na época Como essa estrada era muito trafegada Em sentido Nova Xabatina Aconteceu um acidente muito terrível aqui Com a filha do Sebastião Antônio da Costa Prefeito de Campinapos A finada Vanessia A Vanessia era minha aluna E o acidente ocorreu bem nesse setor aqui Que veio a levar a vida dela A menina nova na época E do seu namorado Então aqui na época Então eram muitos carros Caminhões Porque Onde é o asfalto hoje O asfalto naquela região lá hoje Era trafegar O pessoal que trafegava naquele lugar Naquela estrada de chão Era mais o pessoal que ia para São Joaquim Ao povo escolher aqui Porque aqui é mais perto Aqui à esquerda Aqui ó É a entrada da fazenda Cambaúba Do ex-vereador Alencar Cambaúba Hoje secretário de infraestrutura da prefeitura O que eu observo aqui muito É as costelas de vaca Né pessoal? Porque Caminhões de boiadeiros Deve estar passando por aqui Que isso é importante Para a economia do município Deve transportar muito gado aqui Então isso causa Essa Essa tripidação Né? Essas costelas de vaca Que é falado aqui no No interior Mas e deve ficar Deve estar passando por aí Que isso é possível Ou 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 isso é possível Bom, quem é que conheceu uma figura histórica aqui no nosso município? Essa aqui é a entrada que vai lá para a cachoeira do João Lopes e também aqui para a fazenda do Finado, o Seu Avenor, quem conheceu o Seu Avenor, todo mundo, né, o Seu Avenor, grande figura, cara, gente boa, porque em 2020, Deus recorre com ele, né? Então aqui nós já vamos subir aqui esse morro, vamos chegar aqui na ponte, essa ponte eu te mostrei também muito feita, dois caminhões gaiolas, né? Porque quem está em Campinabe sabe dessa história, que foi o marido e a esposa, né, a esposa vinha no caminhão atrás, o marido na frente, dirigindo esse caminhão gaiola, o gato, e o caminhão da esposa perdeu o freio, veio colidiar a carreta de gato com a do esposo, mas ela ainda tirou e caiu dentro do rio aqui, né, dentro do corre, foi um acidente muito feio, muito animal, mas graças a Deus, eles não deu só a morrida deles, né? Então é bem aqui nessa região, então é uma região muito conhecida aqui em Campinapos, essa região porque é uma região que tem córregos, né, e aqui nós já estamos chegando perto do Tchauquejo, Tchauquejo que muita gente em Campinapos ainda não sabe, nós vamos fazer um vídeo sobre Tchauquejo, né, que é aqui o Pesca e Pag do Tchauquejo, onde tem aí perto de Campinapos, e a gente vai fazer um vídeo pra vocês nessa região aqui, aqui nós vamos chegar aqui então nessa ponte, que eu falei sobre o acidente com essas duas carretas, e não foi só isso não, gente, foi... E aqui muito boa estrada, muito bem cuidado essa estrada ainda, pessoal, até melhor do que antes, né, até melhor do que antes, aqui é a ponte onde aconteceu a tragédia, a direita aí, ó, onde foi onde a carreta da esposa desceu, que ela tirou da traseira, né, e passou só uma roda na ponte, a outra... É isso aí, pessoal, segue com a gente aí. É, aqui nessa região aconteceu um fato também, pessoal, é, daqueles assaltos que tinha de banco aqui em Campinapos, né, quem lembra muito bem dos assaltos, que tinha muito assalto ao Banco do Brasil, né, em Campinapos, e nessa pontinha aqui, ó, tem duas pontinhas seguidas aqui, o... Finado Clênio Moreira, vereador de Campinapos, dono da autoescola Moreira, né, foi abordado aqui por bandidos aqui, ó, bem nessa ponte, aqui eram duas pontes, no sentido de uma de cá, aqui é uma de lá, ele foi abordado aqui pelos bandidos, levado até como refém, ele foi levado como refém, é Nova Chamantina, foi solto lá em Nova Chamantina, foi bem nessa ponte aqui, né, tipo, nós passamos agora. Bom, aqui à esquerda, depois nós vamos fazer um vídeo aí pro canal, pra vocês que têm curiosidade de conhecer o Chão Queijo, é aqui, ó, que entra aqui pro Chão Queijo, tá, e aqui no sentido Nova Chamantina, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo aí pra vocês, bora! Nessa ponte aqui já teve muito acidente também, eu lembro até do... de um acidente aqui com o filho, com o filho do... do Emivaldo, do Jucão, né, o Jucão de Gerardo, ele perdeu o controle do carrinho, eu lembro até hoje, era um palhozinho, ó, acredito, bem aqui nessa bachada aqui, ó, do nosso amigo Emivaldo, todo mundo conhece Emivaldo, né, o Jucão, todo mundo conhece, porque o filho dele tava dirigindo, pode passar aqui, ele perdeu o controle nessa pontezinha aqui, ó, era um palhozinho verde, acho que todo mundo lembra disso, mas graças a Deus, ele, aqui a menina é abençoada, né, é ungido, porque ele salva de cada cidinha desse campeonato, mas ele é ungido de Deus, menina! Então aqui, pessoal, é a última reta pra gente chegar no asfalto, olha pra você ver, então quer dizer, a estrada está em ótimas condições, né? É, como aqui já foi a estrada principal pra Campeonato, né, a pessoa pensa assim, ah, hoje acabou, né, lá agora tem o asfalto, ninguém passa por aqui, não dá negativo, tem muita gente que ainda corta aqui, por essa região, porque é mais perto por aqui do que pelo asfalto, né, e aqui é mais perto, e a estrada tá boa, então a gente percebe que as pessoas... Quem anda muito pelo asfalto é a questão de sujar o carro, né, é a... não, eu não vou por lá porque sujo, eu não vou pelo chão porque suja o carro, mas ali, ó, você já tá avistando lá o asfalto, ó, então aqui, nós já estamos, no meu, na minha marcação da caminhonete aqui, a 19,5 km, quase 20 km, né, pessoal? Olha aí, ó, chegamos aqui no entroncamento, que antigamente vinha por aqui, sentido aqui, nesse sentido, eu continuo nesse sentido, Nova Chavantina, à direita, Novo São Joaquim. Tá aí, pessoal, olha aí, ó, estradona que nós chegamos por aqui, ó, aqui as placas, né, as famosas placas, ali, ó, fazendas São Carlos, 23 km, então aqui, sentido Campinápolis, Novo São Joaquim, né, aqui para as fazendas, né, olha lá, as placas, fazenda Boa Esperança, fazenda Boa Esperança, e aí a Jéssica tá aí no sentido Nova Chavantina, então aqui são 20 km, vamos arredondar em 20 km, é 9,8 km, né, de Campinápolis, aqui era o trajeto, pessoal, aqui era o trajeto para Campinápolis, olha aí, Então é isso aí, pessoal, comenta no vídeo, tá, compartilha, curte, e se inscreva no canal, tá, tem que inscrever, gente, 60% do nosso público, não se inscreve no canal, e com isso a gente perde muito. Então você, eu dependo de você, se você quiser, vai lá no sininho, clica no sininho, vai ter novos vídeos aí para vocês toda semana. Um abraço a todos, fica aí com as nossas imagens. Beijo! Tchau, tchau! Agradecer aos amigos do canal, que têm comentado nos vídeos anteriores, Morro do Balanço, meu amigo divino de Goiânia, agradecer também ao professor Nelson, de Campinápolis, a Lays Stephanie, de Canabrava do Norte, a Lady Choice, de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, agradecer à Kélita, de Campinápolis, o professor Israel, de Campinápolis, e também à Lúcia Andressa, de Campinápolis, e à professora Liliane.